Lissandro chegou ao Brasil com a família há quase dois anos. Eles vieram da Venezuela fugindo da crise e da fome. Se não há trabalho, como as pessoas sobrevivem essa situação que está passando no nosso país? Eles moraram mais de um ano em Boa Vista, Roraima. E desde que chegaram em Goiânia, buscam ajuda para renovar documentos, como a carteira de trabalho e até mesmo a certidão de refugiados. A família do Lissandro foi uma das que estiveram aqui na Defensoria Pública do Estado no primeiro dia de atendimento a pessoas estrangeiras. E entre os principais problemas enfrentados por eles estão a dificuldade de acesso a uma vaga na escola para criança que tem cinco anos de idade, vagas de trabalho e também acesso à documentação. O filho de Lissandro é técnico de celulares e tem esperança de logo, logo conseguir trabalho e uma vaga na escola para a filha de cinco anos. Ela já está um pouco grande e ela precisa estudar. E a educação é o futuro, né? A educação é o futuro. A coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública explica que a intenção é mostrar aos imigrantes que eles têm a quem recorrer quando tiverem os direitos desrespeitados. Garantir a essas pessoas o acesso à assistência jurídica integral e gratuita para que a gente possa auxiliá-los a eventualmente não se tornarem vítimas de violações de direitos humanos de diversas naturezas. Fernando é voluntário de uma ONG que apoia imigrantes. Ele veio da Colômbia para o Brasil há 19 anos. É casado com uma brasileira e tem duas filhas. Enfrentou muita dificuldade no começo e elogia a iniciativa da Defensoria Pública. Aqui a gente recebe todas as informações, entende? O que precisa, onde procurar, eles tomam todas as informações, encaminham. Aí é outra coisa.